Cai a noite, abre o pensamento, vem no escuro, forte o sentimento. Todos os sentidos entregam-se rendidos. Calma, doce, noite vem descendo, sente ruim, como vai crescendo, vira o rosto em paz, deixa o sol ficar atrás, vire as costas para a fria luz. Desde então, a música virá da escuridão. E de olhos fechados, deixa entrar o som, faz-te conta que a vida não valeu. Deixa a alma subir até o céu. E terás muito além do que era teu. Calma, lenta, a canção te invade. Chega, entra, já não tens vontade. Abre os seus umbrais e as secretas espirais. Fantasias transbordando o coração, com a música que vem da escuridão. Deixa o som te levar ao mundo novo e teu, onde nada é igual ao que passou. Deixa a alma inventar esse jardim. Onde então pertencerás a mim? Leve, solta, estás embriagada. Toca, sente, eis a nova estrada. Deixa a te levar pela sombra em teu olhar Ao poder da minha cálida canção. A música que vem da escuridão A música que vem da escuridão A música que vem da escuridão Tu serás a minha inspiração Música que vem da escura Música que vem da escura Música que vem da escura